Ao vivo no JCTV 1ª edição, Dom Belisario conversa agora com o jornalista Paulo Júnior. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana Martins. Boa noite a todas e a todos que acompanham o JCTV, o noticiário da família brasileira. Estamos em contato ao vivo com Dom José Belisario, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão, ao vivo com a gente aí via internet. Dom Belisario foi durante 16 anos, quase 16 anos, titular da Arquidiocese São Luís. E a Arquidiocese São Luís hoje está celebrando a data de criação da então diocese em 1677. É a quarta diocese, vamos dizer assim, mais antiga do Brasil. E Dom Belisario foi o titular, conhece muito a história de São Luís do Maranhão, da igreja particular de São Luís do Maranhão. E nesses 16 anos, que mais ficou em sua memória, Dom Belisario, arcebispo hoje emérito de São Luís. Boa noite para o senhor. Boa noite. Lembrando que também a Arquidiocese de São Luís foi completada nesse ano. Arquidiocese, 100 anos. Então, nós temos uma data importante a contar também nesse sentido. De fato, eu permaneci em São Luís durante 15 para 16 anos. Posso dizer com toda certeza que para mim foram anos felizes, graças a Deus. Eu guardo gratíssimas recordações daquele tempo em que vivi em São Luís. Terminado o tempo, aos 75 anos, como é de costume, eu pedi renúncia ao Papa Francisco. Demorou um pouquinho, mas no dia 18 de julho passado, tomou posse o novo bispo, o novo arcebispo de São Luís, que é Dom Bastana. Que é, anteriormente, ele era bispo em Crato. Anteriormente ainda ele foi bispo também, e no Maranhão, em Imperatriz. Dom Gilberto Bastana. Eu costumo dizer que eu tenho três famílias. Primeiro, a minha família de origem, a família de sangue. Depois, a família franciscana. Eu pertenço à ordem franciscana menor, que tem uma pertença muito positiva. E, finalmente, a pertença à Arquidiocese de São Luís, onde Deus me permitiu morar todo esse tempo. E, no momento, eu estou morando aqui, voltei a Minas, e estou morando numa casa franciscana, que é um convento, antigo Seminário Ceráfico Santo Antônio, por sinal, onde eu estudei as humanidades, o curso de humanidades. Então, eu estou aqui desde o dia 21 de julho passado. Muito obrigado. Queria agradecer a sua participação, Dom Belisário, ao vivo, conosco aqui no JCTV 1ª edição, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão. Desde o dia 21 de julho, deu posse a Dom Gilberto Bastana, como seu sucessor arcebispo metropolitano de São Luís, e Dom Belisário, informando aos amigos telespectadores da Rede Vida, hoje residindo em Santos Dumont, Minas Gerais. Eu aproveito a oportunidade, sim, se eu puder mandar um abraço, uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham, especialmente em São Luís, e ao Dom Gilberto, ao Dom Xavier, que mora também lá em São Luís, e uma saudação também à minha família e uma saudação aos franciscanos. Como eu disse, viu, eu voltei, poderia ter vivido em qualquer uma dessas famílias. Por enquanto, eu estou aqui e fui muito bem acolhido aqui em Santos Dumont. É isso. Um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço seu carinho, sua gentileza conosco, Dom Belisário, de participar ao vivo no JCTV 1ª edição, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão, Dom Belisário, Dom José Belisário. Luciana Martins, volto contigo.